MÚSICA Ei, ei, bom, é o menino da porteira Ei, ei, bom, é o menino da porteira Sou eu e estou chegando, abrindo a porteira para o sucesso Sucesso de gente nossa, gente da gente, gente competente Olá amigos e amigas de casa Estamos iniciando a mais um programa Encantos de Goiás O programa que destaca a cultura popular goiana Evidenciando assim a nossa goianidade Este programa é produzido pelo Departamento de Comunicação do CTCG Centro de Tradições e Cultura de Goiás Com o apoio da Promovídeo e da GPI Associação Goiana dos Produtores Independentes E veja só que programa super especial nós preparamos para você hoje Muita gente nossa, muita gente competente Para participar conosco Presentes no palco do Encantos de Goiás A dupla Luciano e Dalvinho Em nosso Cantinho Poético estaremos recebendo aqui um grande valor goiano Poeta, compositor, ator Estará declamando um belo poema Em nosso Cantinho Poético Bruno Costa Um programa super especial com grandes atrações hoje Especialmente preparado para você que nos acompanha Nós vamos para um breve intervalo Daqui a pouquinho estaremos de volta Não saia daí, é rapidinho É rápido como bater das asas do Cuitelinho De volta com o programa Encantos de Goiás O programa que abre espaços para os valores de nossa terra E vamos agora ao nosso Cantinho Poético Hoje recebendo pela primeira vez O poeta, compositor, ator Bruno Costa Tudo bem Bruno? Tudo bom Farid? Um prazer estar com você aqui Nós que já tivemos o privilégio De contar com a presença do Bruno Costa Como o violeiro também Integrante do grupo Viola Goiana, né Bruno? E eu sempre vendo você contar os causos Aí eu falei, meu professor Ih, moço Aprendeu direitinho com certeza Porque pelo que você me disse Já está com uma boa experiência na área, né? Fez teatro Agora está também participando De um grupo renomado em Goiás, né? De contadores de causos, né? É isso? É isso aí Farid Estou agora fazendo estágio no grupo Goaia Contadores de História Comecei recentemente Mas é um grupo muito profissional e muito bom Que beleza Estou aprendendo muito com eles Com certeza Só tem fera ali naquele grupo Qualquer hora dessas Nós vamos estender o convite Para que o pessoal venha aqui Participar conosco, né? Porque com certeza É um encanto de Goiás O grupo Goaia, né? E o que você preparou hoje Para mostrar para o pessoal de casa? Eu vou falar um poema Chama Poema de Quirino Que apareceu no programa Dia de Maria Eu vejo que você trouxe também Um instrumento Que é um pouco diferente Do que a gente está acostumado Aqui no Encantos de Goiás Acostumado a ver, né? A gente é mais acostumado com viola Com violão Com sanfona E às vezes até o teclado Mas esse Qual é o nome? A gente chama Escaleta Escaleta É um instrumento de soco Que você usa Para fazer uma introdução musical Para depois entrar com o poema É isso aí, Farid Beleza, vamos conferir Então, Bruno Costa No programa Encantos de Goiás É um instrumento de soco O homem é um grão na imensidão da terra E não erra quem diz que a terra inteira é um grão de poeira no universo E que meu verso é nada se comparado a tais grandezas Mas digo com certeza Meu verso se comparado a vida tem um alto valor? Pois há de ficar quando minha vida se for? Então me responda, por favor Qual o valor mais alto? O universo? A terra? A vida? Ou o verso? É verdade que o homem é um grão na imensidão da terra Mas é um grão que guarda em si a vida O amor E o verso Então se dá o reverso E o grão de pó ganha grandeza E nós ganhamos a certeza que a poesia indica As eras do universo passam E o homem que ama Fica Bruno Costa Bruno Costa no programa em Cantos de Goiás Abrilhantando o nosso cantinho poético Parabéns Bruno Obrigado Obrigado Farid Parabéns realmente porque deu para a gente perceber que além de declamar Você está encenando realmente O teatro te ajudou e muito Você lembra quando eu cheguei no TCG Pois é rapaz Até para tocar viola o moço tinha uma certa dificuldade É isso aí O resultado do investimento no conhecimento Estudando, se preparando para a vida E como profissional da arte Parabéns e obrigado por ter aceito o nosso convite Volto sempre Sempre estarei aqui em Farid Opa, mais espaço reservado com certeza Obrigado Bruno Costa